Qual o maior problema de todos os operadores? Todo mundo que começa a operar no mercado financeiro tem uma dificuldade. Qual o melhor momento de entrada de uma operação vencedora? E esse problema nós vamos solucionar nesse vídeo. Quantas vezes você montou uma operação e o mercado veio contra no exato momento que você executou a ordem? Parece que ele estava só esperando. Qual era o problema? O ponto de entrada. Eu não sabia identificar exatamente o ponto de entrada. Só que nesse vídeo a gente vai solucionar esse problema de uma forma bem simples que com certeza vai mudar todos os seus resultados. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like, pois você ajuda demais o canal. Inscrever-se e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Telegram, é só acessar o link na descrição. Ela é a maior e melhor comunidade do mercado de opções brasileiro. É totalmente gratuita. Esse vídeo aqui surgiu de uma última live, a última live que eu fiz. Os nossos alunos gostaram muito da live. O pessoal comentou, eu mostrei esse setup lá. E o pessoal pediu, poxa, nobre, faz esse setup aí num vídeo mais detalhado e tal. E cá estou eu e com certeza vai ser muito relevante. Outra coisa, se você ainda não assiste as nossas lives, elas ocorrem toda sexta-feira, às 19 horas aqui no canal. A gente faz um resumão do mercado, fala o que deu certo, o que não deu certo. Faz uma análise e as perspectivas para a próxima semana de operações. Com certeza nessa live você vai ter vários insights para a sua próxima semana operacional. Então vale bastante a pena. Chega ali, bate aquele papo com a gente, tira suas dúvidas. Você é extremamente bem-vindo. Tá, sem enrolação, como é que funciona? Esse setup que eu vou mostrar aqui para vocês, ele é somente para operações direcionais. Eu utilizo ele tanto no Day Trade, tanto no Swing Trade ou operações direcionais de opções. Então somente operações direcionais. Outro ponto é que ele é muito simples. Eu vou usar somente dois indicadores. E quais são eles? A média móvel aritmética de 20 períodos e o estocástico lento. Antes de montar qualquer operação, eu tenho que saber qual é a tendência do ativo que eu estou operando. Eu não posso montar uma operação simplesmente por vozes na minha cabeça. Então pode ser ali, por exemplo, uma tendência de alta, onde eu vou buscar compra do papel, onde eu vou buscar trava de alta, vou buscar uma compra de call, né? Ou uma tendência de baixa, onde eu vou entrar vendido no papel, vou buscar uma compra de put, uma trava de baixa, ou uma tendência lateral, onde eu vou fazer operações de intervalo de tempo, um strangle, um straddle. Só que acontece o seguinte, quando a gente vai nos livros, a tendência é bonitinha, assim, topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. E aí quando a gente chega no gráfico, ele está assim, ó. E aí? E agora, né? E se eu for verificar, se eu voltar um pouco no tempo, esse aqui é o gráfico do Banco do Brasil. Se eu voltar um pouquinho no tempo, eu vou ver sim, que aqui no prazo maior, ele está numa tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes. Só que se eu voltar aqui de novo num prazo mais curto, eu vou verificar que ele está numa tendência de baixa, ó. Topos e fundos descendentes. Então num prazo menor, tendência de baixa. Só que mesmo assim, eu olhando esse gráfico, é um pouco difícil, às vezes, de eu bater o olho e enxergar qual tendência que é. Nisso, a gente vai usar a primeira ferramenta aqui, que seja objetiva. Preciso bater o olho no gráfico, ó, essa é a tendência, e é aqui que eu vou buscar a operação. Então vai ser a média móvel aritmética de 20 períodos. Todas as plataformas têm esse indicador. E no Profit, como é que eu insiro ele? Eu clico com o botão direito do mouse, inserir indicador, escrevo aqui média móvel e seleciono. Vou colocar inserir aqui no gráfico, vou definir o prazo para 20 períodos, dá ok e dá ok. Essa linha verde que vocês estão enxergando aqui é a média móvel de 20 períodos. E aqui é bem fácil. Quando essa média está apontando para cima, indica que no curtíssimo prazo a tendência é de alta. Então, nesse caso, eu vou buscar sempre operações que lucrem na alta. Média móvel apontando para cima, vou procurar operações para alta. Se a média móvel está apontando para baixo, significa que no curtíssimo prazo a tendência é de baixa. Então eu vou buscar operações para queda quando a média móvel estiver apontando para baixo. E não precisa se apontar mega para cima ou apontar lá no chão, não. Se ela estiver apontando para cima, tendência é de alta. Se ela estiver apontando para baixo, tendência é de baixa. E quando ela está nessa situação aqui, que está apontando para o lado, eu não vou entrar em operações direcionais, porque ela está lateralizada. Ainda assim, fica bem difícil de eu entrar em uma operação olhando somente a média. Mas eu já tenho uma boa ideia do que está acontecendo aqui. Para entrar em operação, eu vou usar um outro indicador. O indicador é o estocástico lento. E a mesma coisa é para inserir ele. Botão direito, inserir indicador. Vou procurar aqui estocástico lento. Vou selecionar, vou colocar ele aqui inserir nova janela e dar um ok. O estocástico lento tem várias funcionalidades. Ele é um oscilador. Normalmente, ele indica sobre compra e sobre venda. Quando ele está em níveis mais elevados, ele indica sobre compra, que está na hora do mercado, dá uma acalmada, dá um respiro. E quando ele está em níveis mais baixos, indica sobre venda, que está na hora do mercado, dá uma aliviada. Ele pegar e subir um pouquinho, marcar um fundo. Inclusive, ele é excelente para identificar possíveis marcações de fundo. Tanto que na nossa última live, eu mencionei alguns motivos que me faziam acreditar que o IBOV estava lá na hora, estava no momento de fazer uma marcação de fundo. Porque se eu for ver o estocástico lento, já está em um ponto bem interessante. Então, a marcação de fundo, nota que ele marcou fundo aqui, por exemplo, e o mercado marcou seu fundo. Marcou topo, o mercado marcou seu topo. Então, tudo me leva a crer que é o momento já do IBOV marcar fundo. Então, essa é uma das funcionalidades do estocástico lento. Se a gente for observar ele aqui, nós vamos verificar que tem essa linha laranja e a linha verde. A linha laranja é efetivamente o indicador, o estocástico lento. A linha verde é uma média móvel do indicador. E o que quer dizer isso aqui? Quando a tendência lá no gráfico é de alta, lembra? Média móvel para cima. E o indicador rompe a sua média para cima, indica que ele está aumentando a velocidade. A tendência está aumentando a velocidade. Então, ele mede a velocidade da tendência também. Se a tendência for de baixa e o indicador cruzar a sua média para baixo, indica que há aumento também na velocidade da tendência. Só para lembrar, indicador rompendo para cima, aumento na velocidade da tendência de alta, quando em tendência de alta. Indicador rompendo para baixo da média, aumento na velocidade da tendência de baixa, quando estamos em tendência de baixa. E usando simplesmente essas duas ferramentas, então a média móvel de 20 períodos e o estocástico lento, eu vou definir o momento e o sinal da minha entrada. Então, prestem muita atenção. Tirem as dúvidas de vocês nos comentários ou quem não tiver no nosso grupo ainda, entra no nosso grupo lá aberto e pode me marcar lá que eu vou ter o prazer em responder. Então, esse setup é muito simples. Vamos descobrir como a gente faz a nossa entrada na operação. Primeiro eu vou simular como se fosse um swing trade, depois eu vou simular com opções para ficar bem mais interessante. Vamos tentar primeiro aqui com o Banco do Brasil, pessoal. Então, digamos aqui, vamos pegar esse período que ele estava em tendência de alta. Por que ele está em tendência de alta no curtíssimo prazo? Porque a média móvel está apontando para cima. Lembrando, média móvel para cima, vou procurar operações na compra, no caso de um swing trade. Então, nesse exemplo aqui, estou observando, média móvel para cima. O que eu vou procurar? Qual o meu sinal de entrada agora? Quando o indicador cruzar a sua média de baixo para cima. Então, média móvel para cima, indicador cruzando. Aí eu vou lá no candle, exatamente no candle, onde aconteceu esse cruzamento da média e vou fazer a compra, a entrada da minha operação, exatamente na superação da máxima desse candle. Então, seria aqui a entrada. E como eu defino o stop? Nessa operação, eu gosto de colocar o risco de um para um. Então, eu vou definir aqui a ferramenta de alvo do Profit como um para um aqui. Então, vou clicar aqui, definir objetivo, propriedades, linha de objetivo, um para um. Beleza. Então, olha só. Onde é que ele deu entrada? Foi nesse momento aqui, nesse candle de força aqui. Foi nesse doji, na verdade, né? Nesse doji. Mas vamos considerar o candle de força, porque o doji foi bem no momento exato, a gente não tem como adivinhar o futuro. Então, digamos que seja essa máxima aqui. Então, no rompimento dessa máxima, eu faço minha compra. O meu stop vai ser um stop técnico, vai ser abaixo do último fundo aqui, relevante. Então, eu coloco o meu stop abaixo do último fundo e o meu alvo, um. Então, eu tenho o risco de perder um para ganhar um. E olha o que aconteceu no decorrer do trade, né? O ativo foi, nem chegou a dar um calorzinho de voltar na média aqui, mas depois bateu o meu alvo. Isso funciona para qualquer tempo gráfico. Quando eu vou fazer uma operação no estilo de swing trade, eu gosto de olhar o gráfico de 240 minutos e o gráfico diário. Vamos procurar mais uma operação aqui na compra com a tendência de alta. Então, lembrando, fui verificar qual a tendência. A tendência é de alta, porque a média está apontando para cima. Então, vamos lá. Com a média apontando para cima, vou observando o indicador. Quando o indicador cruzar de baixo para cima na sua média, a média do indicador, então, o que ocorreu aqui, eu vou procurar uma operação de compra justamente na superação da máxima do candle onde isso ocorreu. Então, vamos ver onde ocorreu. Foi justamente nesse candle aqui, um candle de baixa, né? Então, eu vou comprar acima da superação da máxima dele. Vou ajustar meu stop logo abaixo aqui do fundo relevante, que é este fundo aqui. Alvo de 1 para 1. Nota que essa operação aqui, ela nem deu calor, né? Então, eu fiz a entrada aqui no cruzamento aqui da média do indicador. A média móvel estava apontando para cima. Então, eu nunca vou procurar venda, por exemplo, com a média móvel apontada para cima. Comprei a máxima do candle, nem chegou a do calor, né? Ele deu um gain aqui bem interessante. Vai ter vezes que eu vou ser estopado? Vai. Vai acontecer. Faz parte do jogo, né? Inclusive, eu posso encontrar outra entrada. Olha aqui, outro cruzamento, pessoal. Então, tendência de alta. Aqui, ele cruzou para cima do indicador. Então, eu vou procurar a entrada justamente no candle que ele fez esse cruzamento aqui. Que foi esse candle aqui. Então, eu vou comprar onde? Vou comprar na superação da máxima desse candle. Vou colocar um stop técnico aqui, abaixo do fundo. E nota que essa operação, você seria estopado, né? Seria estopado. E quando é que eu cancelo a operação? Quando é que eu vou... Poxa, não está indo bem. Nota que eu entrei nessa operação porque eu acreditei na tendência de alta, né? O ativo estava com a média apontando para cima. Teve cruzamento. Tudo certo. Entrei certinho. Só que quando eu notar que a média começou a lateralizar e começou a apontar para baixo, eu não preciso esperar nenhum stop. Eu vou lá e zero a operação porque já mudou a tendência, né? Quem manda é a média móvel. Então, a minha referência principal é a média móvel. A referência para a entrada é o cruzamento do estocástico ali na sua média. Mas depois da minha referência para onde o ativo vai, o meu stop, qualquer coisa, eu olho a média móvel de 20 períodos porque ela me diz a tendência. Não faz sentido nenhum eu estar em uma operação com uma tendência de alta e a média virar, a tendência virar de baixa e eu tentar pensar, vai voltar daqui a pouco. Não, eu não preciso nem esperar. Eu posso estopar e aguardar uma nova oportunidade. Agora que a gente já entendeu como funcionam as operações para alta, bom, o nosso mercado, você sabe como é que é, né? Fica um tempo ao lateral, cai e tal. Então, eu tenho que saber operar ganhando na queda também. Para buscar uma operação na queda, eu vou procurar um papel que esteja em tendência de baixa e aí sim eu vou entrar posicionado nele. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no mini índice, aqui, mini índice, tá? Mini índice. Vamos ver uma situação que ele deu entrada na queda. Então, aqui, vamos olhar. A nossa média móvel aqui foi apontada para baixo, então é uma tendência de baixa e eu vou procurar. Então, primeira coisa, média móvel para baixo, ok. Vou procurar uma operação na venda. Vamos dar uma olhadinha no indicador agora. Aqui, ele cruzou para cima, então eu não faço nada, porque para venda, eu quero que o indicador cruze para baixo da sua média, para cima da média na compra, que eu vou querer vender, porque a tendência é de baixa. E aqui, ele deu essa entrada, né? Aqui, ele cruzou para baixo da sua média, então eu vou lá no candle, que originou o cruzamento da média do estocástico ali e vou vender quando houver superação de mínima. Então, foi esse candle aqui, né? Esse candle vendedor aqui. Então, vamos ver como seria a operação. Esse aqui é do vendedor aqui. Então, eu venderia nas operações da mínima e vou colocar meu alvo aqui, um para um, né? Propriedades, linha de objetivo, um para um, ok. Então, eu vou colocar o alvo aqui, eu estou vendido agora, eu quero a queda. Vou colocar o meu stop técnico sobre o último topo relevante e o objetivo ali, um para um. Nota que nem chegou a dar calor, ó. Em pouquíssimo tempo, já atingiu o nosso objetivo. Vamos buscar uma outra operação na venda de novo, né? Então, aqui. Aqui, o que eu faria? Aqui, eu não faria nada. O mercado lateral, se ele está levemente para cima, eu posso tentar buscar uma operação de alta, mas não está muito legal aqui. Vamos na venda. Opa! Aqui, ó. Vamos ver se daria entrada, uma posição na venda. Média móvel apontando para baixo. Então, vou buscar uma operação na venda, né? Na venda. Tendência de curto prazo é de baixa. Vamos ver se ele rompeu ali o seu indicador. Nesse momento aqui, teve o rompimento para baixo do indicador. Então, eu vou buscar o candle que ocasionou esse rompimento. Então, nesse caso, foi esse candle vendedor aqui, esse candle de força aqui, né? Então, vamos adicionar aqui o nosso alvo de um para um. Aqui, é esse carinha aqui. Isso. E vou colocar o meu stop acima do último topo relevante, o stop técnico, né? Então, eu quero a queda. Olha só que bacana, né? Ele vendeu no rompimento, finalização do indicador, alvo batido e show de bola. Partimos para a próxima, né? Olha que bacana esse indicador. E como eu poderia usar em relação às opções? Como eu posso botar opções aqui para deixar menos arriscado, para deixar o meu stop mais tranquilo? Numa operação de swing trade ou operação de day trade, se a operação veio contra, você estopa na hora e segue o baile. Mas, numa operação de opções, você não precisa estopar. Se for uma operação a débito, como uma trava ou uma compra de opção a seco, você não precisa estopar. O seu stop já é o valor pago na posição. Então, como eu poderia fazer? Eu vou dar exemplo para vocês de uma operação que eu já realizei, ela já está montada. Portanto, não significa uma recomendação de investimentos. Esse vídeo tem somente fins didáticos. É para você estudar, simular, verificar, simula bastante. Esse setup é bem simples, tá? Então, vamos verificar a operação que eu já fiz. Voltando aqui para o Banco do Brasil, essa operação, inclusive, eu falei na live, né? Falei na live. O que aconteceu? Banco do Brasil no curtíssimo prazo. Vamos lá. Vou operar para que lado? Curtíssimo prazo. Tendência de baixa, né? Tendência de baixa no curtíssimo prazo. Vou procurar o quê? Vou procurar o rompimento para baixo ali do indicador, do estocástico. Foi rompido bem aqui. Se fosse um swing trade, o que eu faria? Eu ia tentar uma venda na superação dessa mínima aqui, né? Dessa mínima aqui que foi onde o indicador foi rompido aqui, né? Show de bola. Isso aqui não é swing trade que eu estou fazendo. Estou fazendo uma operação em opções. Eu fui lá e fiz uma trava de baixa com put. Eu fiz a seguinte trava de baixa com put. Eu fui lá e comprei a put de strike R$26,72 e vendi a put de strike R$25,72. Qual que é a vantagem dessa operação? Eu sempre faço assim porque é um jeito que eu gosto de operar. Você pode adequar, entender melhor e verificar qual melhor operacional serve pra você. Mas por que eu faço essa trava aqui? Porque ela tem uma distância de R$1 entre os strikes. Sendo assim, o lucro máximo dela é de R$1. Eu não sei se o papel vai chegar até o limite desse strike aqui. Só que essa trava eu pago muito barato. Uma trava com a distância de R$1, com o lucro máximo de R$1, eu aceito pagar no máximo R$0,25. Essa daqui, na verdade, eu entrei por R$0,22. Eu entrei assim na posição. E qual a vantagem? Se o ativo não ultrapassar a trava, mas se aproximar dela, essa posição já sensibiliza. Rapidamente, uma trava que eu paguei R$0,22 passa a custar R$0,44. É um lucro de 100% em pouco tempo. E isso não precisa nem superar a trava. Se ele chegar aqui perto dos strikes que eu montei a posição, já sensibiliza muito. E se der errado, se o papel subir, se ele não chegar, eu vou perder somente os R$0,22, que é o meu risco na operação. E se o papel despencar, eu posso ganhar sim até R$1 na operação. Honestamente, quando bate 100% na posição, eu zero ela. Qual o meu stop? Meu stop é os R$0,22. Se subir, perco R$0,22, está tudo certo e partimos para a próxima. Inclusive, a entrada dessa operação foi balizada, aqui eu tenho demarcação de onde é a trava, né? Foi balizada no gráfico primeiro de 240 minutos, que antecipou a entrada e depois confirmada aqui no gráfico diário com a entrada. E o Kendall, se fosse um swing trade, como é que ficaria essa opção, né? Porque a gente viu ali que normalmente ela atinge o seu alvo, né? Vamos botar aqui, propriedades, 1. Olha só, o alvo dessa operação é bem dentro da minha trava. Se eu paguei R$0,22, é muito provável, depende da volatilidade, mas é muito provável que se o ativo entrar nos strikes da minha trava, essa trava valorize rapidamente. Poxa, Nobre, como é que você sabe disso? Você pode testar, verifica quanto custa uma trava de baixa mais perto da linha do dinheiro. Ela vai custar mais caro do que uma trava mais fora do dinheiro. Sendo assim, quando o ativo se aproxima, ela já valoriza muito. E quando for uma operação para alta, uma operação para compra, eu posso fazer uma trava de alta com call. Ah, vale a pena fazer uma trava de baixa com call ou uma trava de alta com put? Honestamente, eu não considero. Eu acho que vale muito a pena você correr menos risco e mais retorno. Nessas operações de crédito, você vai ter mais risco do que retorno. E se vier contra, o seu stop é maior. Mas aí depende do operador. Uma trava de baixa com put e uma trava de alta com call, você pagando no máximo um quarto do lucro máximo, o seu risco está muito controlado. E se você lucrar, você vai lucrar muito em relação ao seu risco. E operações a seco, vale a pena? Se você acreditar que o movimento vai ser muito rápido, vale a pena. Se não, você começa a sofrer com o desgaste do tempo. Ele desgasta muito mais rápido uma operação a seco do que uma trava. Uma trava tem a opção vendida e uma opção comprada. Sendo assim, o tempo nela é mais ou menos neutro ali. Então quando eu monto uma trava, baseado na tendência do ativo, pagando bem barato, o meu lucro é substancial. Mesmo que eu vá perder uma ou outra vez, o meu lucro acaba sendo substancial. E outra coisa, eu já evito a violinada. Porque às vezes você monta a operação, o papel vai lá, bate no seu stop e volta. Não, a trava não. Você já sabe que o stop é aquele valor. Ele pode subir e voltar e você lucrar. Quanto tempo do vencimento eu monto essa trava? Geralmente, eu gosto de montar com no mínimo um vencimento de distância, um vencimento mensal de distância. Eu posso montar mais perto? Posso, se eu acredito no movimento mais rápido do ativo? Vale a pena eu montar mais perto porque eu vou pagar mais barato ainda. Mas honestamente, eu gosto de deixar dar um tempo para o ativo se movimentar e gerar os resultados que eu quero. Então vamos só recapitular? Vamos fazer um resumão agora aqui? Para que a gente possa entender bem esse conceito, de modo que ele vai acrescentar no seu operacional, né? Aumentando e melhorando seus resultados. Média móvel de 20 apontando para cima, eu vou buscar operações de compra. Verifiquei a média móvel para cima, vou no indicador. Indicador cruzando para cima da sua média. Média móvel para baixo, eu vou buscar operações de venda. Operações de venda, eu quero que o indicador cruze para baixo de sua média. Outra dúvida que pode surgir, nobre, eu montei uma operação de venda e o indicador cruzou para baixo, fiz a minha entrada, só que depois ele cruzou para cima novamente. Eu preciso estopar? Não, você não precisa estopar. Quando é que você vai estopar em uma posição que você entrou dessa? Se por ventura a média móvel mudar de direção, quer dizer que a tendência mudou. Nesse caso não faz sentido eu estar vendido, quando a tendência virou para alta. Aí eu não preciso nem acionar meu stop, eu posso estopar antes, né? E no caso da trava, vale a pena estopar também? Sim, se a tendência mudou, eu posso assumir aquele stop, ou eu posso zerar, minimizando o prejuízo, porque ela vai ter um valorzinho residual. Normalmente eu gosto de utilizar as operações direcionais como uma forma de potencializar meus rendimentos, sendo que eu opero muito mais a lateralidade, muito mais operações vendidas que sim, tem uma probabilidade muito maior de sucesso. Só que quando uma operação direcional é bem realizada, o lucro dela é muito alto. Então vale muito a pena a gente fazer. Inclusive, eu gosto de pegar crédito das operações que eu já fechei lá vendidas e aproveitar para montar alguma coisa direcional para potencializar. Se eu perder dinheiro nessa operação, é um dinheiro que já veio do mercado. Se eu ganhar, aumenta consideravelmente o meu resultado naquele mês. Agora cá entre nós, você já viu um conteúdo tão prático e objetivo e que vai auxiliar sim nas suas operações, melhorando a lucratividade? Esse vídeo merece um like, hein? Compartilhe com seus amigos que também são operadores, você vai estar ajudando eles e ajudando também no crescimento do canal. Agora, se você quiser aprender operações mais robustas, rédeas e manejos, eu aconselho que você conheça o nosso curso Operações Estruturadas. O link está na descrição. Você será muito bem-vindo. E não é somente um curso, é uma comunidade forte e unida de traders experientes. Eu aguardo você lá. No mais, um grande abraço, excelentes trades e até o próximo vídeo.